O nome do quadro de agora é Eu ou Anitta! Parou. Nossa, viu o efeito, né? Meninas, é o seguinte... Para com isso! Ai, gente, é uma falta de compromisso aqui no programa. Que saco! Socorro! Para de dar confiança, Lia. Para de olhar pra trás, Lia. Olá. Ai, eu sou famosa. Bonitinho, nossa. Vamos lá, então, gente. É o seguinte. Eu vou falar algumas frases agora. Eu vou perguntar algumas coisas para vocês. E vocês vão ter que responder se sou eu ou se é Anitta. Tudo bom? Tá. Vamos lá. É a primeira vez dela no Rock in Rio. Eu ou Anitta? Anitta. Então, mas é a primeira vez fazendo show? Porque não é a primeira vez dela no Rock in Rio. Brasil é. No Brasil é? Do Brasil é? Se apresentando, ok. Mas ela deu entrevista para o Léo Dias em 2015, falando que um dia vai ser o Anitta. Não, mas fazendo show é a Anitta. Foi em 2013 isso aí. Então é a Anitta, a primeira vez. Ah, tá. Você arrotou? Bem de levinho, ia achar que ia passar de ser bisominga. Ai, gente, minha banda tá doendo. Não tem uma almofada, gente. Para de reclamar, gente. Que saco! Vamos jantar umas 10 calcinhas e colocar aqui embaixo, para ficar fofo. Olha só, vamos lá de novo. Ela já gravou música com a Madonna. Eu ou Anitta? Eu. Anitta. Eu? Anitta. Acertou. Eu resolvi não lançar. Fui eu. Fui eu. Fui eu que gravei com a Madonna. Qual era a música? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Are the single ladies? 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 Então, consegue continuar? Tem problema? Vamos seguir o quadro? Sim, fui eu. É amiga do Diplo. Amiga do Diplo? Ah, sou eu? Ele me segue. Gente, o nome do quadro é eu ou Anitta? Sou eu. Ai, não tinha entendido essa parte. Ah, então. Sou eu, sou muito amicista do Diplo, gente. Eu acho que vocês duas, porque você já teve um trilha ali com o Diplo. É eu, eu? Ai, é eu, você? É eu, nunca sou eu. Ah, eu achei que era eu, eu. Não, ai não. Esse programa é sobre mim. Amiga, eu não quero mais não. Mas vai ficar. Eu achei que era eu, eu. Tá, vai ficar. É eu, eu. Ai, é. Blogueirinha ou Anitta? Nossa, quem é Lorena Atch, hein? Que isso, Lia? Eu achei que era eu. 30 minutos de programa entender a temática. Super chato. Já foi jurada do The Voice México. Eu, Anitta. Amiga, você nunca nem pisou no nome. Eu já fui jurada. Tu não sabe nem falar português? Lógico, eu sou descendente de francês. E castelhano? Castelhano? Castelhano. Espanhol. Castelhano. Não, espanhol. Você foi? Me gusta mas lo espanhol. Amiga, não, não dá. Me gusta. É verdade mais. Me gusta. Mas me gusta, Nari. Não é tão tapada assim, amiga. Ai, Nathiele, para com isso também. Que saco. Não me chama de Nathiele nunca mais. Chamo assim você de Nathiele. É nome de pobre. Pela boca, amiga. Você sabe, não é porque você é minha amiga lá fora, que você vai ficar falando o meu nome inteiro. Tá, Nathiele, mas seu nome é feio. Vou fazer o quê? É, Xanaína. Nossa, que nome bonito. Nome de artista, né? É, Xana. E eu vou te falar, sua artista é de teatro agora. O seu nome... Xana aí na horta, porque eu sou vegana. Xana, eu acho Xana muito sujo. Xana é uma coisa tão suja, Xana. Nathiele não, Nathiele é bonito, né? É muito sujo. Nathiele é de princesa esse nome. Xana é coisa imunda. E o teu, Lia? Por que que é Lia? Por causa da Lia... Ah não, deixa, eu já fiz essa pergunta no outro programa. Fica repetitivo. Fala inglês fluente. Eu ou Anitta? Minha, não tem como separar essa também, Anitta. Sou eu. A Lia tá certa. A Lia vai ganhar esse jogo, hein? Você. A Lia vai ganhar esse jogo. Sou eu, gente. Eu falo muito inglês. Enfim, não sou a língua terra. Mas tá errado o nome desse jogo. Eu ou Anitta, eu jurava que era eu, gente. Já ficou com uma... Ai, muito ingresso. Já ficou com uma luma. Eu ou Anitta. Eu já fiquei também. Ah não, ele é bissexual, né? Você acha que a Anitta ficou... Ah, ele é bissexual? É, curte homem. Para com... É oficial? Que saco! Para de me chamar de homem, sou uma menina ainda, tá? Uma menina indefesa. Mas é oficial. É oficial que a Anitta ficou com ele mesmo? Não, não. Eu quero te ver. Agora ela tá falando. Agora ela tá falando. Agora ela tá falando mesmo. É. Mas quando a pessoa fala... Que pega. Ah, tá. Mas quando a pessoa tem que falar muito, tem que se amostrar para a mídia, é porque alguma mentira tem. É, eu também acho. Quem come quieto... Por exemplo, Anitta e Zac Efron, quando ele veio na casa dela, será que eles pegaram? Pelo que eu sei do... É que não pegou, não. Não pegou mesmo! Tata Paula... Tchau, tchau.